Fala galera, aqui é o Romaro trazendo pra vocês a moedinha que vai matar a Binance, será a destruidora da Binance, a Crypto.com Galera, essa moedinha aqui é a moeda de um exchange que está crescendo de uma forma brutal, é a Crypto.com galera Eu ainda não opero por ela, mas pretendo operar no futuro, porque ela tem um diferencial nas suas carteiras, que a sua carteira é sua, sua chave é sua, sua criptografia DeFi é sua galera Essa é a propaganda deles Ela está valendo aqui na CoinMarketCap 0.42 centavos de dólar Tem um supply circulante de 30 bilhões, galera, não é muito Não é muito porque o detentor quando compra, compra uma boa quantidade pelo valor O total supply circulante são os mesmos 30 milhões, já está aí circulando a criptomoeda Já está em muito, o mais engraçado que ela está em muita exchange na Coinbase, na KuCoin, na Gateion, na Bittrex, na Poloniex, na Uniswap Na OKEx, na própria Crypto.com, tem vários pares E é isso aí galera, essa moedinha aqui promete desbancar a Binance Aqui na Etherscan, ela tem 2 mil ou 207 mil holders, 750 mil holders, galera, bastante gente Não é caraca, 1 milhão de holders, igual Baby Doge, Shiba Inna, entre outras Mas, é bem considerável Essa aqui é a plataforma deles galera, tem os produtos, que é o aplicativo Crypto.com O cartão Visa Metal, CryptoPay galera Crédito de criptografia e ganhos com criptomoedas galera Aí é a parte da troca, carteira DeFi, o ecossistema cadeia cripto e pague por negócios galera Rapaz, isso aqui está grande hein galera, o site deles é bem robusto, tá? Muito bonito o site deles, tá? Muito bonito Aqui você vai encontrar, de cara, um vídeo falando um pouco sobre eles Tá em inglês, não vou me aprofundar muito Já tem 10 milhões de usuários galera, usando as carteiras deles 250 criptomoedas listadas na exchange deles galera Eles tem um gasto com cartão Visa, Crypto.com, receba 8% de volta Se você gastar 100 reais, você recebe 8 reais de volta 1.000 reais, 80 reais e assim vai galera Cara, se você parar pra pensar, é muito bom isso aqui hein Muito bom, pra quem usa muito cartão É muito bom, até eu estou pensando em ter um cartão Visa da Crypto.com galera E tentando aumentar o meu portfólio Porque aí eu tenho mais um desconto nas minhas compras de 8% Se você for parar pra pensar que você vai ter um desconto de 8% nas suas compras Galera, é muito bom a cada 1.000 reais, 80 reais de desconto Vale a pena Aqui é o aplicativo deles Muito bonito também, muito bem feito Pra celular, pra mobile E aqui galera, é o cartão deles Tem várias cores, vários tipos de cartão, débito, crédito e o que for E aqui é a plataforma deles galera A plataforma deles é bem profissional Muito bem feita Eu mesmo dei uma olhada por cima Achei muito legal Vou mostrar aqui pra vocês a plataforma deles Essa é a plataforma deles galera Eu não me aprofundei muito Certo? Não me aprofundei mesmo Não sei se tem algo mais profissional do que isso Eles tem margem de 10x Se você quiser investir Eles tem aqui O seu histórico de negociações O histórico de pedidos O tempo que você está Até bem Descrito Achei muito bem feita a plataforma deles Aqui se você quiser botar outro par de moeda Como o BTC Que resolveu subir Galera Explodiu na cara da galera Você pode usar o BTC Entre outras criptas Vamos ver o que tem mais aqui Ó Muitas criptas Mesmo galera Olha o padrão Dessa exchange Vamos ver a XLM Faz tempo que eu não vejo essa moeda galera Ó Veio caindo, 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 caindo Segurou aqui no 0.19 centavos de dólar Galera Vamos ver se ela ressuscita Né E aqui galera Eu tenho ela na Gate Hill Na Gate Hill É onde eu faço minha brincadeira Meus investimentos Não entrou na Binance ainda Aqui tem uma linha de tendência de alta Galera Que ela não perdeu Tá vendo Tá Perdeu as médias Mas aquele negócio galera Moeda com tendência de alta Pouco supply Perdendo linha de tendência de baixa Tentou Não conseguiu Caiu Agora tá perdendo a linha de tendência de baixa Pode ser que tecnicamente falando Ela vem testar aqui mais uma vez E aí ela deu aqueles tiros pra cima De correção O volume dela tá pequeno galera O volume tá pequeno E aí ela vai galera O volume tá pequeno Mas a exchange tá crescendo galera Eu acredito que pro futuro Não é uma dica de investimento Porque o dinheiro é seu Cumpre com o seu próprio dinheiro Tome suas próprias decisões Eu pro futuro vou ter algumas criptocons Galera Vai que ela vira uma Binance Coin da vida Uma BNB explode Ó Crescimento tem Você conseguir pegar umas 500 600 Até mil E ela valer 5 dólares Você tem 5 mil dólares É muito dinheiro É o investimento é pouco É galera Não é tão exorbitante assim não Pra quem tá no mundo das criptomoedas Né E a gente não sabe do futuro Mas daqui a 2, 3 anos Isso aqui pode tá muito grande galera É uma boa aposta Pra ver se mata a Binancezinha Né E é isso aí Boas compras pra vocês Invistam com sabedoria galera Estudem e apostem no que é novo galera Porque com Binancezinha Com Ethereum Cardano Assim você não vai ficar rico galera Você pode até pensar em uma reserva de valor Mas riqueza Você vai comprar nas outras criptas Aquele abraço Boas compras E fui E aí Boas compras